Então, fala família do CanaclanGBR, pessoal que fala Marcos, e hoje eu tô mostrando pra vocês aqui como você economizar uma grana na hora de comprar um jogo, entendeu? Isso vai funcionar tanto no Xbox, no PS4, PS5 e PC. Gente, no Nintendo, eu não vou falar sobre Nintendo, porque eu nunca tive Nintendo, então eu não tenho base pra falar sobre isso, mas as outras plataformas aqui eu já tive e sei como é que funciona. Família, aqui no Playstation você tem algumas formas de você economizar um dinheiro, entendeu? Eu posso falar que é a plataforma menos econômica, que não dá pra você economizar muita coisa, mas dá pra você dar uma economizada na hora de comprar um jogo. Família, aqui no Playstation tem um sistema de você compartilhar a conta com um amigo, então vamos supor, ah, eu quero comprar um jogo e meu amigo também quer comprar esse mesmo jogo, dá pra você dividir por dois, você compartilhar a conta dele ou ele compartilhar com você e comprar o jogo, entendeu? O jogo é R$300 no lançamento, cada um paga R$150, aí tá save, dá pra você pegar o jogo lançamento por R$150, lógico, isso daqui só pode ser feito com pessoas de confiança, gente, não pode fazer com pessoas estranhas porque tem perigo na sua conta e tal, entendeu? Não o perigo de banimento, é mais aquele roubo de conta, você sabe como é, né? Então hoje em dia faça com familiares que é mais de boa, entendeu? Com amigos que sejam bem de confiança mesmo. Também no Playstation tem outra forma de você comprar aí as coisas, que é você comprar o jogo usado. Tipo assim, pode ser o jogo usado no Facebook, eu já usei muito o Facebook pra comprar jogo usado, e revender pelo mesmo valor que você comprou, vamos supor. Eu, antigamente eu comprei o Wilder Ring, paguei R$150 e vendi por R$150, eu não ganhei e também não perdi nada, porque eu tive o jogo aí pra jogar, platinei e depois revendi do mesmo valor que eu paguei. Então tipo assim, o jogo saiu quase de graça, porque eu paguei o transporte pra ir buscar e tal. Então gente, dá pra economizar sim e é só você ficar atento, lógico, com o jogo usado você também não pode segurar ele 3, 4 anos com você que ele vai perder valor. Então tipo assim, zerou, já manda pra frente, certo? No Xbox, eu acho que é uma das plataformas que você mais economiza dinheiro tirando PC. Por quê? O Xbox também tem esse mesmo compartilhamento de conta, você pode pesquisar aí no YouTube como é que faz certinho. E também tem o site Eneba, que os jogos são mais baratos por você vender o código, né, de outros países, vamos supor. Eles estão vendendo aqui esse jogo da Argentina. Como vocês sabem, a Argentina é uma moeda que tá um pouco desvalorizada, então tipo assim, os jogos são muito mais baratos aqui do que comprar direto na loja da Microsoft. E os jogos são original, tudo que você vai ter que fazer é usar um VPN pra ativar esse jogo na sua conta. Mas você fala, ah, tem um amigo que quer comprar o mesmo jogo que eu, vamos supor que seja esse jogo aqui, com as taxas do site aqui, vai ficar uns 10 conto. 5 pra cada um num jogo, gente, tá valendo muito a pena. E também o Xbox tem aquele Game Pass que todo mundo já sabe, né? Porra, muito econômico o Game Pass, vamos supor que ele seja de 50 reais o Ultimate aqui, que é a maior versão que tem, você pode jogar até na nuvem no seu celular. E é muito bom, e tem jogos tipo que é lançamento, vai, o COD, que tá custando, vai, uns 300 e pouco, aqui você paga, vai, 50 reais no mês e pode jogar um jogo lançamento aí por 50 reais. Lógico, é por um mês, depois você vai ter que renovar a assinatura. Aí vamos supor, ah, eu tenho um amigo que também assina. Vocês dois, tipo assim, dividem o valor e assinam os dois, entendeu? Aí isso vale super a pena. E também fora que, pra quem não tem console, hoje a Xbox é uma das melhores empresas, entendeu? Por quê? Porque você pode comprar uma televisão que seja mais recente, que já venha com o Xbox integrado nela, e somente assinar o Game Pass pra jogar na nuvem. Você não vai precisar mais de um console. Você compra só um controle e a televisão e a assinatura, já era, você tem um seu videogame ali pra você. Então, gente, Xbox hoje em dia tá valendo muito a pena, entendeu? E também temos agora a plataforma favorita minha, que é o PC. Porque eu economizei uma boa grana já jogando no PC. Antigamente, família, eu não sei se vocês são que nem eu, que gostavam muito de pegar troféu no PS4, no Xbox das conquistas. Então, tipo assim, quando eu migrei pro PC, eu senti uma baita diferença que, nos jogos alternativos, né, que você pega de graça, você não tinha conquista. Mas hoje em dia, até isso, os caras tão pensando que aqui, ó, temos o Hydra, né, que é tipo a Steam Verde e tal. Que hoje em dia aqui, ó, eu tô jogando o Segundo a Fior. Ele tá contando as conquistas, e tipo assim, pra mim isso daqui é coisa de outro mundo. Antigamente, quando você baixava os jogos de maneira alternativa, de graça, né, não tinha conquista. E hoje em dia tá tendo conquistas, você pode ver aqui, ó, as conquistas tá tudo certinho. Tem até a platina aqui, ó, que é essa daqui, ó, o urso e o lobo obtêm todos os troféus. Então, gente, dá pra você economizar. Aí você fala, ah, mas eu não quero recorrer a isso, entendeu? Eu quero me manter seguro aqui, que isso daqui não é seguro, eu não posso afirmar com 100% de certeza que você vai baixar um jogo aqui de graça e vai ter total segurança, como se fosse comprar numa loja. Então, o que que você faz? Hoje em dia na Steam tem aquele modo família, que você pode compartilhar a conta até com 5 amigos. Então aí você junta uma rapaziada aí e compra um jogo, entendeu? Vai, um jogo dividido por 5, gente. Nossa, ele fica muito barato. Então é tudo questão de você ter uns amigos certos pra você compartilhar a conta. Que nem eu falei no começo do vídeo, você não vai compartilhar com qualquer um. Não dá. Tendo uns amigos certos aí, você pode compartilhar a sua biblioteca, ou ele compartilhar a sua. Vamos supor, no Playstation mesmo, eu tenho um primo lá que ele tem a biblioteca recheada de jogo. Eu peço a senha pra ele e jogo os jogos dele, entendeu? Aí vamos supor, ah, ele tem outro primo lá que queira compartilhar. Então é só eu desativar a minha conta aqui, que é a conta dele no meu videogame, né? E deixar esse outro primo dele jogar. E é isso, entendeu? No Xbox também tem esse mesmo sistema aqui no PC. É um lugar que você economiza mais. Mas, tipo assim, gente, dá pra pegar coisa barata. É só pesquisar aí certinho. Aí você fala, ah, mas como é que eu compartilho conta? Gente, nesse vídeo aqui eu não vou estar ensinando isso. Pesquisa no YouTube e eles mostram passo a passo certinho, mais explicado. Porque é muito fácil fazer isso. Todo mundo vai conseguir fazer. E, gente, dá pra você economizar uma grana sim. E hoje em dia eu só faço isso porque comprar o jogo sozinho, eu acho muito mais difícil do que comprar com um amigo. E eu divido a conta com meus familiares, entendeu? Então, vamos supor, eu comprei recentemente a Plus aí. Eu paguei 250, se eu não me engano. Foi um valor um pouco alto porque tava fora de promoção. Mas na promoção você vai pagar muito menos que isso. Então, gente, é questão de você sempre ficar olhando as promoções e tal. Na Playstation, você tem a loja lá deles que tem promoção, a Xbox também. Então, vamos supor, o jogo tá 40 reais nessas outras plataformas aí. Você tem um amigo compartilhando, você paga 20 reais, entendeu? Aí vale a pena. E também fora que vocês dois tendo um jogo e tendo assinatura pra jogar online, vocês dois podem jogar online, entendeu? Não vai, tipo, cortar um dos dois. Os dois conseguem jogar ao mesmo tempo o mesmo jogo. Vocês veem como essa coisa é muito boa. E também outra coisa que eu queria falar na Steam Verde, né? Tem como você jogar jogos online. Eu não sei se você era da época que, tipo assim, jogo alternativo, né? Que eu não posso falar o nome certinho senão o vídeo cai. Antigamente não tinha esse negócio de jogar online. Você comprava e era um jogo totalmente offline. Hoje em dia, dá pra você jogar os jogos online. Vamos supor, esse Dragon Ball Spark Zero aqui, que é lançamento. Os caras já arrumaram uma forma de você, tipo, meio que ultrapassar o sistema assim e conseguir jogar online. Só que eu não sei se esse jogo online é na mesmo servidor do que o jogo original. Então, tipo assim, tem que tá vendo, entendeu? Mas, mesmo assim, eu acho que, tipo assim, estamos sofrendo mudanças que são pro bem, entendeu? Lógico que isso daqui não é uma coisa certa de você fazer. Mas, tipo assim, pra quem tá totalmente zerado de grana, é uma alternativa. Que eu sei que nem todo mundo tem 400 conto pra dar no jogo. Porque é muito caro. 400 conto é um terço do salário mínimo, né? O salário mínimo é uns 1.200, 1.300. Então, gente, é uma coisa que você tem que repensar na hora de botar num jogo. Tipo assim, você tem que ver que o jogo vale muito a pena pra você botar um terço do seu salário ali naquele jogo. É só a minha opinião. E essas são as dicas que eu queria trazer pra vocês aqui, entendeu? Se você gostou do vídeo, quer me ajudar aí, é só deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus